O teu ideia é um conjunto foda, né? Não, pai, pelo que você tá contando aí É doideira, a vida é uma doideira E daí, o que aconteceu? Eu não tinha mais computador porque vendi também Caralho, você foi vendendo a porra toda O sonho do fisiculturista pra você ganhar O fisiculturista só precisa de alimentar Se alimentar, pagar academia, né? Eu ganhava academia de graça Por causa que eu era competidor e a galera já conhecia Então eu conseguia alguns patrocínios Então eu só precisava pagar a comida, né? No rango, né? E você vendia os bagulho pra... Sim Caralho, mano A gente chegou a época que vendia Porque quando você tem patrocínio, melhora Quando você tem uma vida, uma condição boa, ajuda, né? Quem tem condição boa, que vive como hobby É o Dream, velho É o Dream, é o Dream Mas quando você... A grande maioria que me acompanha, velho É humilde pra caralho E eu vou falar a questão de humildade Muita gente confunde humildade em você não ter dinheiro E você ter dinheiro É verdade E acontece comigo toda hora Depois eu chego nesse ponto Mas vamos lá E daí eu fiz uma coisa muito errada Que mudou minha vida De... De... Da água pro vinho Roubou Não Em aspas, roubei Em aspas Minha mãe recebe o dinheiro da aposentadoria dela No cartão Meu Deus No cartão Juninho Juninho Mãe Agora Agora vai Não, eu tirava o dinheiro toda a vida pra entregar ela, né? Certo Sendo que eu fui tirar normal o dinheiro Isso foi no domingo o campeonato Segunda manhã fez Juninho O... O... Vai tirar o dinheiro no banco Eu fiz Ô mãe Não vou não, mãe Não vou não Não sei o que Juninho Tem que não sei o que Não sei o que lá Fui Quando cheguei lá Tinha... Quando eu... Coloquei o cartão Tinha na frente Empréstimo consignado Empréstimo bebê Eu fiz Que isso, Deus? É comigo? Eu fiz não Cliquei pra ver Meu Deus do céu Cliquei pra ver É Cliquei pra ver Aí tinha lá Vários valores Divididos em 72 vezes Eu digo Ô 72 vezes é o Dream De boa dá pra pagar Dá pra pagar suave Aí eu Caralho Tirei o cartão Saí do banco Fiquei pensando Caralho Quanto que era o empréstimo De o valor que você tava pensando? Então Eu não tinha ideia Do valor do PC Quanto é que era? E daí eu estipulei 3.500 Né? Aí eu peguei Fiz um empréstimo de 2.000 No bebê consignado Não tinha falado nada Pra sua coroa Não Bebê consignado E outro bebê Bebê é Banco do Brasil Sim Eu não vou lembrar o outro Mas era os dois que podia Aí eu fiz Viu que eu parei tossir? Verdade, hein? Ele tem maior tosse de cachorro Véio do caralho E eu fiz outro bebê lá Aí Sacou Saiu na hora 3.500 reais Dividido em 72 anos Vezes Com juros E eu que ia sacar Aí o que é que eu fiz? Meu Deus Tudo na hora Vou começar a dar aula de personal Vou pagar E eu peguei o PC Pra jogar Não sabia O que era stream Não sabia Ah, você pegou só pra jogar? Pra jogar Por causa do campeonato Pra competir, né? Só pra jogar CS Daí Cheguei Mãe Mãe Desculpa, mãe Por ter mentido Mãe Patrocínio, mãe Vai me dar um PC Olha que malandro, velho Comprei a porra do PC Comecei a dar aula de personal Solid Um dos meus melhores amigos Que me apoiou demais Na carreira de stream Começou a Me pagar pra dar aula pra ele Porque eu já era conhecido Pelo fisiculturismo, né? Então a galera queria Ter aula comigo, né? Mas eu Só tinha aula com mulher Só dava aula pra mulher, né? Safado de velho A cara de safado Ele fez assim Tem um aluno Na minha Vou lembrar Não vou falar nome Porque puta que pariu Brother Posso levantar aqui? Dá pra pegar legal? Dá Pode levantar Cheve Meu nome era Cheve já, né? Aí o agachamento, né? Ela aqui Todo professor A maioria é safado, tá? Eu vou dizer isso aí Olha ele tá explanando os caras Tô explanando Porque é muito até te alterando O cara não aguenta Tá ligado? É foda Aí ó Mas tem Logicamente Sem assédio Sem abuso Sem nada Tem meninas E caras Que cedem E fazem isso Essa minha aluna Era imoral Era imoral Eu Tinha um relacionamento Ali Eu tava ficando Com a amiga dela Ai carai Não tinha como Ela ia treinar Absurda, né? Aquele shortzinho Maravilha Coisa linda Aí Na hora de agar Aí Eu sei Ó Tá aqui Você pode vir aqui Pra fazer um agachamento com você? Posso Vai lá Mítico, por favor Eu vou fazer na Tru Fica tranquilo Não, eu gostei Que ele pegou mais intimidade com o Mítico Então vai embora Vai virar do palá Não, sem coisa Vai, desce aí Assim Você dá o toque aqui Longe E você pega o impulso Aqui, ó Mas essa mãozinha no peitinho Não, não, não vai É aqui Só aqui, ó Ó, pertenção No sovaco O toque do personal é aqui Você toda hora aqui Distante Você preocupado com a postura do aluno Com a aluna, tudo, né? Sendo que cada vez Pronto, pode sair, meu aluno Sendo que cada vez Que ela agachava Ela Que delícia Brother Era cada gemido Que não tinha condições E ela Tá aqui o toque Ela ia pra trás De verdade Daqui Ó, aqui é o agachamento Ela fazia aqui, ó Ah, ela queria encaixar Ela queria Era foda E, meu Era Como que era o gemido dela? Caralho Eu não sei imitar, meu Não, você sabe Sabe como eu Eu fiquei de pau duro Hoje em dia Eu posso falar Porque Aqui não tem isso de fruto, não, né? Não, caralho Eu ia treinar De pau duro Não Ficava insta Ficava insta Mas olha como é que eu ia Eu pegava uma cueca P Eu uso ele Eu pegava uma P Colocava Eu ia treinar de leg Leg Nas táticas do cara Leg E olha Camisa grandona Igual a essa aqui, ó Tá O Travis Brown ficava Lá Bonito Mas ninguém via E eu ficava aqui, ó Escondei a camisa E tava pra frente Porque não tinha como Não tinha como Marcava muito Aí Era a minha tática Mas eu nunca Tipo Me aproveitei Eu sempre fui um personal Foda Agora Fora Dali Aí eu era Mas responde Pegou ou não? Peguei Resumidamente Pegou Essa mina queria isso Peguei Porque ela não dava Ela provocava muito Ela era foda Ela era foda Ela era foda Chegou o PC Comecei a fazer live De CS Live não Que live, mano Comecei a jogar CS Com meus amigos Aí o H1Z1 estourou A galera joga H1Z1 Muito bom Não tinha dinheiro Pra comprar H1Z1, porra Aí um amigo meu me deu Sole Me deu H1Z1 Baixei E a galera falou Cheve Eu sou da mesma jeito Off live e na live Lógico que na live A gente fala mais A gente comunica mais A gente Interagia, né? Interagia, exatamente Sempre que eu sou a mesma Personalidade Dentro e fora E daí O amigo meu Os amigos meus Cheve, faz live? Eu digo O que é live, homem? O que é live? Ele, não, a live é isso aqui Aí mandou a live do Esquipinho É Aí eu olhei O H1Z1 De caralho, massa No outro dia Eu já mexi com o sistema De informações Com redes, com tudo Baixei o programa Mexi Abri Quando abri Dez pessoas me assistindo Mandei pros meus amigos Dez Eu digo Caralho, gostei Aí no outro dia fiz Aí de dez Caiu pra quatro Aí caiu pra dois Quatro, dois É sofrido Aí dois era eu, Buti Aí eu abri o celular O Esquip É um amigo meu de Natal Logava Trabalhava Deixava o celular pra ajudar Aí ficava três pessoas Quatro pessoas Que louco Que foda Porque com uma pessoa é difícil Ninguém entra Quando tem quatro A galera já Ô Aí já entra Com dez Já é o Dream Então eu fiquei muito tempo com dez Eu nunca liguei pra isso Sempre fui live pro hobby E arregaçava na live E arregaçava Como se estivesse cheia ou não E daí Não, mas nessa época Eu não tinha nem noção do que era Eu apenas fazia mesmo Tá ligado E daí O que aconteceu Rolou um campeonato De H1Z1 E daí eu coloquei o Tecnóstico pra correr Sabe quem é o Tecnóstico? Sim, caralho Aí uma trocação lá Coloquei o Tecnóstico pra correr Nessa época eu já colocava Trinta pessoas Vinte Caralho Hoje era famoso pra caralho, né? Aí A galera No chat do Tec É o 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 Tec Aí Da minha live de vinte Quarenta, trinta Foi pra duzentos E eu lá Caralho Aí eu fui ganhei É porque era queda Várias quedas, né? Aí eu ganhei essa queda Aí quando acabou Que eu ganhei E saiu todo mundo Mas beleza A galera conheceu Aí foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Aí Um dia A história é doida Um dia O AXT Foi um dos caras Que o mais importante Eu acho Nesse meio de stream Tá ligado? O AXT Conhece? AXT LOL AXT LOL Ele foi o cara Que me deu assim Um gank Não diz nada Você pode ser gancado Mil vezes Duzentas vezes Não importa Muita gente acha Que se gancar uma vez Tá famoso Não é assim Tem que manter O pessoal Nem mantendo Você tem que Mesmo tem que fazer Muito mais do que isso Você tem que fazer mesmo Porque tem que ser E porque você Quer fazer aquilo Não é um gank Que vai mudar Você Um gank Que vai fazer As pessoas Ou É um mito Ou Conhece E aí você Trazer entretenimento Pra essa pessoa Que vai segurar Eu não tinha Nem noção disso Quando eu vejo A galera Hoje em dia Ganhando gank A galera Então Eu preciso De um computador Preciso disso Preciso daquilo outro Primeira coisa AD Ah mãe Eu vou rodar um AD A galera Não se preocupa Em nada Só dinheiro Entendi Muito Eu recebo muita mensagem Vou vender minha moto Vou vender meu carro Pra fazer stream Eu digo Venda seu burro Não existe Stream Streamer Não é assim Velho Stream é um canal de TV Porra Você não gostou Você muda É simples A galera tá assistindo aqui Ah esse cara fala água Muda Sendo que a stream O cara ainda manda mensagem Então é um contato Muito mais Direto E muito mais ímpar Né Muito mais Interativo Muito Muito A stream é como Se fosse uma família Porra Né Eu considero a stream Como minha família Porra Eu passo mais tempo Com meus views Do que com minha família Porra Tá ligado Então A galera acha que stream É fácil Ah Eu vou fazer stream Ficar falando bosta lá Não é Você Quando Aí o AXT Um dia tava na live Lá Ele pegava 3 mil pessoas No H111 Se eu não me engano Aí Tinha Era 4 ou 5 No H111 No time 5 né 5 Aí tinha 4 No time deles Ele entra Não sei o que lá Caralho Falta um Alguém aí do chato Aí todo mundo Eu mandei uma mensagem Assim ó Se tiver vaga Coiso Meu chato assim ó Ele leu Fez Olha o Cheva aí Eu digo Uxa ele me conhece Me chamou Eu fui A galera gostou Da resenha Eu não tava nem lá Abre live Que abre live Eu tava me tremendo Porra Abre live Eu me tremendo Não Amanhã eu faço No outro dia Me chamou pra jogar Então ele foi meu padrinho Ele ficava comigo off live Ele nem fazia live Ele ficava na minha live Jogando Brincando Ele virou um amigo Ele Tá ligado Te apadrinhou E daí a porra do primeiro gank Que ele deu O meu gato Entrou no meu pc E desligou o pc Tô falando Nossa Mã 3 mil pessoas na minha live Eu chutava o gato Pronto E o gato Caralho Que ele tava nessa live aí Aí de 300 Voltou Voltou 30 Mas tá bom Humilde 100 Voltou 100 Um arto 200 Um negocinho E daí foi Eita porra Aí Foi assim que eu comecei A ser Reconhecido Reconhecido E daí chegou O contrato do Flamengo Pra assinar E eu resolvi não E daí Eu resolvi arriscar Aí vim com 4.500 reais Pra São Paulo 4.200 Não A história que eu tô curioso É pra saber Se sua mãe descobriu Do pc Ela soube agora Você tava segurando isso No seu coração Até hoje É porque é o que acontece É porque é o que acontece Ele falou agora Ficou até triste Foi agora É porque é o que acontece Eu pagava todo mês O valor Então ela recebia em mãos O dinheiro dela Eu comecei a trabalhar Então era eu Que tava pagando Sacou Eu fiz uma merda Mas eu fiz uma merda Consciente Mas eu tinha que ter pedido Autorização pra ela Você não deixou também Ela pagar o barato Não Calma Ela pagou algumas Chegou o momento Chegou o momento Que não tinha mais dinheiro Aí Viu e descontou Aí Eu digo Caralho E pronto Eu nem sei A verdade O desenrolo disso Na humildade Eu nem sei O que eu falei pra ela Porque o valor Vinha descontado Eu sei que Começou a fazer um negócio De stream E pronto A primeira coisa que eu fiz Quando comecei a ganhar dinheiro Eu digo Mãe O que a senhora quiser comprar na vida Tá aí Só me fala Antes E compra Então Eu fiz essa doideira Mas foi a doideira Que mudou minha vida Porque foi uma doideira Que eu fiz inconsciente Sem maldade Apenas querendo jogar Pra tirar aquela vergonha De eu ter fracassado na vida Tá ligado Que louco mano E a vida me colocou Uma porta ali Que eu nunca imaginei Que nunca imaginei Que teria algo Pessoas tão da hora Pra me ajudar Eu Eu vou te dar